Música 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 Chalo oi Maria O meu canal Chalo oi Oi Ai gente, eu não filmei, eu não filmei nada pra vocês, porque eu achei que eu ia poder atrasada E essa aqui, olha aqui, aí ficou me xingando, eu já falei, não me esqueça não Mas essa daqui é a minha amiguinha mais linda e fofa Ela me entende, gente, ela me entende Aí a gente tá tudo aqui com os preparativos pra preservar A Maria fazendo chamada Aí gente, eu vou apresentar, eu vou pedir alguém pra filmar pra vocês Aí eu vou ver aqui, vou mostrando tudo pra vocês Vem cá Essa aqui é a Marta, eu só deixo ela me chamar de chata E de que você me chamou? Minha chata favorita Ela é muito aborrecida, gente, essa menina é muito chata Mas é minha, só eu posso, tá? Só ela pode falar Ninguém mais Olha aqui que bonitinho Você que fez? É do plano de aula Legal Aí você vai explicar? A chance da Maria dançar a borboletinha A Maria não quer Não quer dançar borboletinha, gente? Não quer dançar borboletinha, gente? Maria, dança borboletinha Posso dançar? Pode sim, vamos remexer o bundão Isso é porque não trabalha, né? Ai, gostei da sua câmera, viado Um dia andaram os três poquinhos a saltar, muito divertidos, quando apareceu o louco-más Meu Deus do céu Que bonitinho a sorriso Que bonitinho a sorriso Grande festa na floresta O louco-más O louco-más O louco-más Nenhum valores E para melhorar o relacionamento das pessoas na sociedade Ou seja, a universidade é extremamente importante para o desenvolvimento da criança Brincando, ela vai aprender, ela vai conhecer novos números E isso que a Mendes quis falar pra gente Que na qualificação, na formação crítica da Uni Como ele vai se socializar lá fora Isso através da universidade ajuda demais O que ela aprendeu cantando E a expressão de sentimentos Um exemplo é muito bom assim Quando a criança está ouvindo uma música E o professor percebe que ela ficou triste Com aquela música Uma música falando de alguma coisa, ela ficou triste O professor sendo o mediador daquilo Ele passa uma... As vezes observações é avaliação Tá? Porque a gente, assim, as palavras Chave, né? A gente é triste Diz o livro Vamos trabalhar? Vamos Então nós vamos criar uma forma de trabalhar sobre o livro Com bastante dentro do livro, né? Para que as crianças aproveitam isso e saibam valorizar o livro Então era um pouco valorizado, né? E assim vai A gente vai registrando Não é? O que a gente precisa Tem um caderno de bordo, né? Que a gente faz também E cada aluno a gente vai anotando Em cada aula Isso é muito bom Para a gente Dentro das minhas notícias Então, meu amor Eu vou pedir pra vocês Iniciarmos, então, o livro de literatura de idade A gente já fez pra vocês Conhecimento prévio da turma A gente já se conhece Deu tudo compartilhado A letra da música Interação do professor e do aluno Que é isso que vai acontecer agora Vocês são os alunos Do nosso lado No nosso jardim de infância Vocês vão interagir com a gente Então, se levantar Ficar de frente Para mim E cantar a música Trabalhada todos juntos E vocês vão imitar os movimentos Que ele faz Ok? Pode sim Por boletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Porti, porti Perna de pau Olho de riso E nariz de pinta pau Pau, pau Isso tem jeito demais Agora eu acho que vocês vão passar Ok? Vamos lá Boletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Porti, porti Perna de pau Olho de riso E nariz de pinta pau Pau, pau A lindinha Só que não é apenas Uma lindinha Também É vocês Que lançaram Aqui na cozinha Olha, muito bonita E atrás Tem a lindinha De borboletinha Para a gente lembrar A gente não é isso Para uma criança Ela vai adaptar Na borboletinha Ela vai lembrar Que o cantor Que dançou Na sala de aula Falar com a mãe Pau, eu conheço Essa música Por exemplo Essa música Você vê na galinha Bicadinha Quando ela for ouvir Ela vai lembrar E vai falar Eu aprendi isso na escola Foi de boa Eu vou vou no youtube Não, eu vou virar Uma lindinha Eu não amo 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 Ó o dos da Renatinha Amém Tudo bom? Olha Eu estava numa sofrência Tentando uma alba Agora eu virei uma lagarta Ah, não, é lagarta Que vira lá Para de viadagem Vem, oi Vambora Ai, eu estou começando a gostar Tá ruim Cadê o povo? Ai, não sei se vocês vão Vou boletar Vocês vão mais estudar Tudo bom Vai ter uma jovem Vai descer? Para a fé Vamos embora Fé em Deus A Leigh Ela também faz pedagogia Só que você está em qual período, amiga? Sexto Ela está indo para o sétimo É um pouco de inveja É um pouco de inveja Não, é? É sim Por quê? Não, amiga Deu de você Porque isso já está acabando E olha Eu estou aqui com a minha borboleta Meu pai chegou Eu não sei se meu pai chegou Vamos ver se meu pai chegou A borboleta não quer voar Olha a cara que eu leio isso, amiga Ela morre de vergonha É sempre assim, né, amiga? E nossos passeios no Regina É sempre assim É sempre assim Nossa, doeu Não, doeu Não, doeu Doeu Uma coisa que é Eu estou com fome É ruim Aí meu pai fica parando atrás de carro Entendeu? Parando aonde, Triéria? Porque eu estou parando Não tem que parar Não tem que dar preferência Tem que ir Ah, então eu vou passar por cima daquele cara Filma aqui, cara Não Não pode Vou passar em cima dele Que parou na minha pele Não foi, Letícia? Não E eu estava a quanto, Letícia? Estou com fome Quanto eu estava? Estava... 100 100, Letícia? 100 Amiga, não me faz vergonha Eu estava correndo Estou brincando Estava 10 Se tivesse 5 Ia estar assim E agora? Preferência de quem? Opa, agora só vai E agora? André que está roncando Está falado Está só vai Está com fome, Adriana? Eu estou com fome Uma coisa que é Eu estar com fome Novidade, né? Oh, me respeita, menina Em cada verme que atende a barriga Deve ter um médio de cofrimento Mentira Acabou, gente Estou com quatro perigos Glória a Deus Já viu o frio Oh, quem é minha princesa? Quem é minha princesa? Está com a boca nela, pai? Não, ela está pegando a minha boca Quem é minha princesinha? Ela ama um pé Né, Julie? Eu amo Vem Eu amo essa menina Cheguei Minha mãe Minha mãe não está em casa Ela está na feira de cultura dela E eu vou esquentar comida Porque estou com fome Ai Minha mãe acha que vai fazer compra hoje Eu não sei Mas é isso Só isso Estou com fominha Vou dar uma Comidinha aqui rapidinho Ai, a Leia já foi pra casa Que a Leia também tem que fazer A Leia A Leia, gente Eu fazia muito isso aqui Vem, Julie Não gosto de você ir Vem Tá Então é isso Eu vou trocar de roupa Essa blusa aqui é linda Não pode sujar E é isso Estou muito feliz Concluí Estou indo para o quarto período agora Tá Ai meu Deus Estou passando para o quarto período agora E eu estou muito animada Porque agora Metade do curso Vem, filha Vem, mamãe Vai cair, descer Julie Vem, princesa Então Estou animada Eu vou Eu não vou tirar a maquiagem Porque eu acho que minha mãe vai sair E eu vou com ela Fazer compra Se ela for É isso Deixa eu arrumar a casa Olha aqui, gente Tante roupa que eu experimentei hoje Eu ia com essa calça Mas eu desanimei Aí eu fui de jeans Então deixa eu ir lá Botar a comida para esquentar Eu estou procurando meu chinelo E com certeza está com alguém Ela é linda, gente Eu amo minha cachorra muito Deixa eu arrumar O que é isso? Meu Deus Está fechado? A gente está indo com a minha mãe Nos seus perigos E eu tocado E toda vez que eu ligo com o celular Eu falo Que chatice Vai não ver que é isso que me dá dinheiro Nossa senhora Nem dá fé aqui hoje Tá mesmo E quando tem buraco Está caindo Estou passando Deixa de ser chato Eu estou te filmando Você sabe, né? É Black Friday aonde? Com comida Que é isso que importa Black Friday De comida É isso que importa Não é mesmo, meus amores? Sim E eu estou aqui, ó Controlando Uma exona Para poder levar Ótimo Uma exona É bem importante Olha O ditado é bem certo Olha aqui A cara da criança Eu foco bem nessa cara mesmo Irridícita Esse cabelo E esse vestido Sabe por quê? Sabe por que você não quer A partir desse vestido? Porque você está feia Obrigada Muito importante Sim O que é isso, Vinícius? Cachuca Sim Mas você não vai comer Eu sim Não vai Igreja Eu ouvi um amém Tem gente divulgando Se tiver alguém Pregando Estamos no amém Tem uma pessoa Divulgando Alguma coisa aqui De marca Tem canal no YouTube Parece que a gente Está filmando Vai para colar Agora a galera Ai, mano Estou 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 Acabou? Não. Chega de pedir. Não, você me falou o quê? Gente, isso aqui, ó, é um consultório. É uma limpando o banheiro. Ela limpa, gente. Demora um pouquinho? Demora um pouquinho, mas é porque o ano tá acabando. Ela tá descansada já. Né, mãe? Né, mãe? Não é, tchau! É isso, gente. Pra tomar banho. Que tá, saia dorenta. É, filha. O Thalita sai, não. Olha o xilique que ela dá, gente. Ai, que esse lacinho. Ela toma água, molha a boca toda. Óbvio, né, gente? Olha que coisa linda. Olha quem chegou. Olha que coisa linda, olha que coisa linda, olha que coisa linda, olha que coisa linda, olha que coisa linda esse chinelo, que é mais caro que o meu. Não, esse é mais barato do outro. Não é? Julie! Ih, meu amor. Já fica linda, né? Ai, segura ela pra mostrar a cara dela. Pega ela. Olha aqui, gente. Olha que coisa linda. Olha as patas, gente. Eu acho muito linda da minha mãe, que essa boca tá toda molhada. Preguiça de tirar a mão da coberta. Eu tô deitando. Olha isso. Vai. Olha lá. Vai. Ih, ih. Pô. Ih, gente. Caraca, tio. Olha isso, gente. Não quer focar. Ai, velho, por que que desfoca? Tinha focado, ó. Passa tu. Bom demais. Não, eu te filmo. Mas não tá focando. Passa, tô. Não vive a cruz. Mas cuidado pra divulgar o número dele. Não. Vai que, né? Escreve o nome. Tô, não. Não tá focando. Tá, vai lá. Agora focou, agora. Ô, apareceu no meu telefone. Ah, mas não tem gai, não. Gente, deixa o Giovanni em paz. Aí eu, sem brilho, é melhor. Hum. Tá. Tá focando? Tá. Escreve o nome dele lá, Giovanni. O que houve? O ouvido. Ah, Giovanni. Oi. Não sei, Brisa. Tava ali em cima da uma janela. Olha o que pegou. Clima tenso aqui em casa. Tô puto com a vida. Isso acho que não é um trote, não. Acho que não é um trote, não. Ah, não sei de estar nesse celular. E era meu. Cadê o P, menino? P. Fala direito comigo. Aí. Cadê o P, amorzinho? Faz isso não, cara. Terminei com a Drielle. Virei gay. Tô tirando, né? Eu. Eu ia falar que me viu, quer ver. Como é que com o salão do namorado, o cara assim, não bebe mal. Ela hoje tá bonitona. Ai, meu jota. Vela. Vai com celular ruim. Como ela tá. Ah, cara. Eu vou me matar. Acho que virei gay. Bem? Bem. Tá bem. Tá bem. Qual a chance? Não sinto tesão. Ô. Você tá tirando, menina? Tá, é? Faz isso. Ô, velho. Isso aí, Giovana. Isso aí. Isso aí. Eu fiquei com... O que é? Ô, é que você tá falando aí, velho. Tirando. Eu não sei de mais nada. Você tá em casa amanhã. Não tem mais nada. Eu tô igual que a cara de Pesciú ali. Moro na grota. Tadinho, velho. Tadinho, velho. As ideias, velho. Olha. Hoje não dá, cara. É o meu trabalho. Se fosse, eu não queria. Ai, Deus. Oi, gente. Que que eu vou... Ah, então tá. Ai, meu Deus do céu. Tchau. Nossa, você vai vencer. Eu já amei, senhor. Gente, tem três igrejas na minha rua. Minha rua tá muito abençoada. Amor, pera que eu não tô focando. Amanhã a Tati vai conversar com você. Ih, ele vai me entregar, amor. Eu aprontei no supermercado. Desculpa. Amor, pera. Tô brincando aqui, cara. Tô de boa. Tá eu e o Adrelo aqui no quarto que a gente tá zoando aqui, fazendo... Uma trollagem. Uma trollagem com você aqui. E tão filmando, porque sou dessa. É, tá filmando aqui. Eu põe no canal, depois você olha lá, tá. Você vai dar uma puta, só. Que preocupação do gramado. Adrelo, eu mando um beijo pra ela. Sério, é vergonha. O Horizonte foi embora, ele despediu, né? É, normal. A gente tava curtindo ali e esqueceu. Bom, agora eu vou lavar a varilha, porque se sabe que todos os dias, a noite, eu lavo a varilha. E tem muito. Eu tô querendo fazer uma live pra vocês. Ou no Insta, ou no YouTube. Eu sei, acho que eu vou fazer no Insta. Então é isso. Eu vou fazer um vídeo aqui e volto. Eu tava deixando até editado, né? Anos que eu não tenho sábado assim. Mas, tá tudo certo. Bora lá, cozinha. Eu não gravei nada hoje, real oficial. Porque eu não fiz nada. Agora eu tô falando. Pra mim, no cine. Olha esse menino. chato. Obrigada por ter limpado meu álcool. Com nada. Sei que você não gosta, mas eu amo os álcools. Nossa, que lindo, maravilhoso. Ah, amor, é sim. Ai, não gosto. Faz uma foto pra mim. Chegamos até cedo. Dá pra gente comer. Ou não? Não dá. Pra pegar a sessão de quatro. A gente tá na parte dos carros. A gente não é nem um pouco folgado. Deixa eu desligar que eu tô perdida. Mas a fila tá gigante. E tá quase na hora do filme. E o Anderson tá com fome. Ai, a gente vai comer um Bob's. Depois do hambúrguer. Na hora, no Bob's, vai esperar um refrigerante, um suco e dois hambúrgueres. Sentimento horrível. Horrível. Gente, tá putinho. Péssimo atendimento. Eu odeio ser mal atendida, gente. Odeio. Além do hambúrguer ser razoável. A gente foi lá só porque não tinha opção. Porque tá tudo cheio. E tá atrasado. Muito mal atendida, gente. Muito. Tipo, desorganização total. Ai, eu fico nervosa. Mas agora eu vou comer. E vou ver se eu for. E a gente tá no último lugar. Deixa eu virar o Clark Kent agora. O que é o Superman? Minha cara. Gente, olha. K. Agora é numerado. Ai, a gente escolheu esse lugar aqui em cima. Gente, vamos perguntar. Adrie, mas você... Tri, mas você não gosta do filme. Por que você vai assistir? Porque a gente intercala. Porque eu adoro. A gente intercala. Um é o que eu gosto. Próximo é o que eu antes gosto. Tá na vez dele. Ai foi na vez dele o quê? Exodo. Gostei ou não gostei. Ai tem essa agora. Mas eu vou falar pra vocês se eu vou gostar ou não. É, vai gostar. Gente, por isso que a gente ama o Burger King, cara. Burger King patrocina nós. Olha isso, gente. E é extremamente seco. Você já comeu, amor? Eu só comia esse antes de namorar você. Ele é muito seco. Aqui, a gente pegou pra comer aqui no cinema. E eu peguei suco e ele suco de laranja. E bora. Qual a chance de eu ter dormido no filme? Umas setenta, assim, no começo. No começo eu dormi. É legal, gente. Legal. Olha só. Ah, não? Gente, que final que vai ter aqui, gente. Olha aqui, ó. Tá entendendo? Não, se não tiver, eu vou te dar na sua cara. Bom, não vai ter. Já teve, meu anjo. Já teve. Tem uma cana que gostou da assada, tipo. É primíssimo. Do letreiro tem uma cena. Tem uma cena. Eu gostei. 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 Creda, amor. Tchau. Que isso. Brasil. Amor, eu quero tirar uma foto tão doido aqui. Por que que eu não enfrento, gente? Lá, também, ele tá lotado. Amor, cala a boca. Eu quero demais. Tá doido. Alguém vai ser pegado e desistiu, né? Eu quero um urso. Vai me tirar uma foto? Pessoal, a gente tá procurando aqui um lugar decente pra tirar uma foto do Tumblr. Mas olha o estado da loja americana. Tá demais. Estamos procurando algum lugar? Mas ele fica pulando o chão. Ó, aí... Aqui, ó. Achamos um lugar mais ou menos arrumado. Vai ficar top. A gente vai ficar... Gente, aqui encontrei aqui o Luiz, a minha fã. Que não é verdade. Na verdade, ele é filha da Renata que se deu comigo. Que tá aqui, mas tá aqui chave, né, Luiz? Tá. Aqui, ó. Aqui, ó. E olha que menino lindo. Muda beijo. Muda beijo. Muda beijo. Deu errado? É. Eu queria batata frita. A gente ganhou batata frita. Ela foi. E bem amonese. Não vem. É tipo... Não vem que é tipo, não vem amonese. Não vem nada. Oi, gente. Beleza? Chegou e já tem duas horas. E aí? Bom, vou te esperar, pessoal. Você é legal falando. Fala, mas... Não. Fala, mas... Não. Meu repórter. Não, não, não. Chegamos há muito tempo. E nós fomos ali na Ruth, na mãe da Letícia. Amor, tem um prato. Fomos ali na mãe da Letícia. E pedimos umas coisas pra minha mãe. E tamo aqui. É, amor. É. Beijo. Boa noite. Cansado. E... Beijo. Boa noite. Boa noite. Se você gostar, clica no... Gostei. Se inscreve aqui no canal. Se inscreve aqui no canal. E, gente, eu tô... Não, eu tô falando. Diga oi. 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 E, gente, eu tô participando do desafio Renzi. Eu preciso que vocês curtam. É, galera. Dá uns curtidos lá todo dia. É, todo dia, porque é um voto por dia. É. Vai ajudar muito. O primeiro link tá aqui na build. 50 mil inscritos, hein, gente. Vamos aí, hein. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Porque eu tô muito feliz. Eu tô louca pra pegar aqueles balão. De... De 50. De 50k. E tirar fotinhas pra vocês. Isso aí. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.